Olá, hoje eu vim falar sobre câncer bucal. Câncer bucal é um tipo de câncer que acomete a cavidade bucal, línguas, lábios, bochechas, também no pescoço, glândulos e glândulas salivares, acomete mais homens acima de 40 anos e agrava quem é fumante e ingere álcool. O câncer, como qualquer tipo de câncer, detectado precocemente, as chances de cura aumentam significativamente. Só que os sintomas para ser detectado precocemente, às vezes são mascarados, infelizmente. Mas os primeiros sintomas são língua dura, dormência em alguma parte da cavidade bucal, caroço na bochecha, alguma ferida que demora para cicatrizar mais de 15 dias, mancha tanto branca quanto vermelha na cavidade bucal. Tudo isso tem que ficar atento. Dificuldade de deglutição, perda de paladar. Qualquer um desses sintomas, na dúvida, procure um cirurgião dentista, procure um médico, que são profissionais aptos a poder detectar precocemente. Para fazer o autoexame é muito simples. Se mantenha numa sala iluminada, com a luz natural também, na frente de um espelho, fazendo a palpação, tanto do pescoço como dentro da boca. Para ver se tem algum nódulo. Expensionada da boca, para ver se tem alguma mancha, alguma ferida que perdure mais de 15 dias. Sempre estar atento também, se a língua se movimenta direitinho, se ela não está dura. E qualquer dúvida, procurar um médico, um cirurgião dentista, para esclarecer e para fazer o diagnóstico. Obrigada e até semana que vem. E aí